Tô de olho no senhor. Vai embora, vai. Você é chato, você é desagradável. Logo hoje que eu vou fazer uma perguntinha sem nenhuma apostinha. Não tem aposta? Não, hoje é de grátis. Ah, é de grátis? De grátis. Então pode fazer, fala aí. Num valendo cem reais. Você já falou que não tem dinheiro, você é chato. Qual é o sítio que o japonês morre de medo de ficar pelado? Qual é o sítio que o japonês morre de medo de ficar pelado? É. Não sei. O sítio do pica-pau amarelo. Vai embora, vai. Não foi boa? Tô morrendo de rir. Tô rindo. Nunca ri tanto na minha vida. Tá bom. Me deixa em paz. Você é desagradável. Eu vou embora, mas logo hoje que eu ia oferecer pra você uma roupa ecológica. Tá bom. Como é que é? Pera, pera, pera. Roupa ecológica. É, tem aqui roupa ecológica. Tudo que faz parte da natureza eu gosto. Eu gosto. Quanto é que custa essa roupa? Cem real. É minha. Tudo pela ecologia. Tudo. Tudo pra você, Cheio. Obrigado. Ô, pera, 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 pera. Você falou que é roupa ecológica? Então. Isso aqui é uma cueca, isso aqui é uma calcinha. Então. A cueca protege o passarinho. A calcinha protege a perereca. Olha o muito fofinho esse menino.